Essa daqui é pra você se lembrar, sempre que o Paulo Guedes vier com a cara de pau de dizer que tem recuperação em V, que tá sendo aplaudido no supermercado, que o governo Bolsonaro pensou na economia, né? Enquanto os governadores e os prefeitos estavam querendo quebrar tudo. Enquanto nós estamos vivendo uma das piores crises da história do nosso país, a arrecadação tá batendo recorde. A arrecadação do imposto de renda retido na fonte aumentou do ano passado para este ano 13,56%. 13,56%. Ah não, mas isso é porque o emprego melhorou. Não. Nada disso, nada disso. 2019, 2019 a gente tinha 11,9% de desemprego. 2021 esse desemprego passou pra 12,6%. Ou seja, no meio da crise, da desgraça, o governo Bolsonaro tá arrecadando mais e não tá abrindo mão de um centavo de arrecadação. Pelo contrário, tá usando isso pra fazer obra eleitoreira, né, de curto prazo, pra vencer as eleições no ano que vem. E nem isso, nem isso vai fazer. Porque nem pra isso, né, nem pra ser malandro, nem pra fazer pilantra, né, nem pra ser pilantra, né, o bolsonarismo ou o paulo guedismo tem competência. A gente vai falar sobre isso logo depois, claro, que você descumprir a sua promessa de correção da tabela do imposto de renda no botão de se inscrever no canal, no sininho pra você receber as notificações. Pois bem, desemprego, pobreza, miséria aumentando, chegando em níveis recordes. Bolsonaro prometeu na campanha corrigir a tabela do imposto de renda, que não é corrigida pela inflação há muito tempo. O que significa que o imposto de renda tá aumentando a todo ano, porque você não tem correção pela inflação. É muito simples, seu poder de compra tá sendo comido, não só pela inflação, né, pela desvalorização da moeda. E isso, nisso, Bolsonaro e Paulo Guedes são completamente responsáveis pela desvalorização da nossa moeda, porque chutaram o pau do gasto público, o governo tá imprimindo mais dinheiro, tá gastando mais dinheiro. O pobre na ponta, que é o último a gastar, o último a receber, né, o dinheiro, é justamente aquele, porque aqui em Brasília todo mundo recebe no dia 20, né, não sei se você sabe disso. No centro do poder todo mundo recebe no dia 20, faz as suas compras, depois os mortais recebem ali no quinto dia útil no mês, né. Aí sim eles vão fazer as suas compras, depois que aqui todo mundo já comprou, já encareceu, já subiu nos preços. Depois que o governo já gastou o dinheiro também, já fez o gasto público, aí vai passar pro trabalhador na ponta pagar mais, né. A inflação come muito mais o dinheiro dos mais pobres, também em razão disso, né, do privilégio estrutural. E aí, ministro Paulo Guedes tá preocupado com o quê? Em fazer corte de imposto, em diminuir a alíquota? Não. Não, em continuar promovendo o gasto público, né. A gente tá aqui no meio de uma discussão de orçamento, e nessa discussão do orçamento, o que o governo Bolsonaro quer, né. A gente poderia, a gente poderia, no ano que vem, veja só, veja só, uma das coisas que mais angustiam, que mais me angustiam, né, é pensar em tudo aquilo que poderia ser, em tudo aquilo que pode ser, né, mas tudo aquilo que poderia ter sido, mas nunca foi? Pois é. Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. Vamos falar sobre isso. Ano que vem, a gente poderia zerar, zerar o nosso déficit primário. Isso significa que, pela primeira vez em muitos anos, a gente pagaria completamente os juros e a rolagem da dívida, sem aumentar a nossa dívida, né, nossa dívida pararia de crescer no ano que vem. Se a gente turbinasse, turbinasse o Auxílio Brasil, pagasse os 400 reais, mas parasse o aumento de gastos por aí. Vamos pagar o auxílio, beleza, vamos pagar o auxílio, fechou. Mas não, não é isso, não é isso que o Bolsonaro quer. O Bolsonaro quer mais um rombo de 90 bilhões de reais, 90 bilhões de reais, que é pra gastar com o seu pacote eleitoral. O que que é o pacote eleitoral do Bolsonaro? Bolsa caminhoneiro, né, ou seja, o combustível tá mais caro pra todo mundo, mas, né, boa parte dos caminhoneiros são base do governo Bolsonaro, né, são base de apoio no governo Bolsonaro. E aí, o que que ele quer fazer? Quer colocar no orçamento, pago por todo o resto da sociedade, né, um subsídio pro combustível só do caminhoneiro. Pra além disso, prorrogar a isenção de táxi, né, o taxista, pra quem não sabe, quando vai comprar o carro, é isento de tributação. O que não faz sentido nenhum, é um privilégio estrutural que deveria ter acabado já há muito tempo. O pipoqueiro, quando vai comprar a máquina de pipoca, tem isenção? Não. Não tem. O padeiro, tem isenção no pão? No céu tem. Pão! Não tem. Qualquer profissão não tem isenção sob o seu instrumento de trabalho. Por que que o taxista vai ter? Ninguém tem que ter isenção nenhuma. Você quer fazer política pública, tem que ser focalizado em quem precisa. Não lhe dá privilégio tributário setorial. Isso não funciona em nenhum lugar do mundo. Isso serve pra tirar dinheiro do mais pobre e dar pro mais rico. Ah, você tá chamando o taxista de rico? Não, meu amigo, eu tô falando que num país em que mais de 100 milhões de pessoas vivem com até 400 reais por mês, você dá isenção na compra de um carro pro taxista, sim, é você tá tirando dinheiro de alguém que ganha menos pra alguém que ganha mais. E isso, né, tá na agenda do Bolsonaro de ser prorrogado. Aumento de salário pra todo o funcionalismo público. O Bolsonaro quer dar dois aumentos. Um aumento maior pra 45 mil profissionais de segurança pública da esfera federal. A gente não tá falando aqui de policial militar. A gente não tá falando aqui do grosso de quem de fato faz a segurança pública do nosso país, né, que são os agentes do Estado. Do Estado, eu tô falando com E minúsculo, né, ente da federação. Não, ele quer dar pros federais. Um aumento muito maior. E aí, pro resto do funcionalismo, pra mais de um milhão do funcionalismo, também federal, ele quer dar um aumento linear de 1%. Primeiro que já é meio ridículo, né? O impacto orçamentário de você dar um aumento de 1% é grande demais e o desgaste é grande demais pra, na ponta, esse efeito ser muito pequeno. Um aumento de 1% pra todo o funcionalismo público federal. Mas pra além disso, é injusto. É injusto por quê? Porque o servidor público federal já ganha praticamente o dobro do que o municipal. Se a gente tem uma desigualdade no Brasil entre o salário do servidor público e o salário da iniciativa privada, que é menor do que o do servidor público, dentro do funcionalismo público a gente tem uma desigualdade também, que é a do servidor municipal, que ganha menos que o do estadual, que ganha muito menos que o federal. Brasília concentra a maior renda per capita do país. Brasília tem a quarta maior em barcas, frota de embarcação do país. Não tem acesso ao mar, não tem rio. A única coisa que tem aqui é um lago, que é um lago artificial. Que merda, sabia não? E aqui, aqui tá concentrada a quarta maior frota. E é pra essa gente daqui que o Bolsonaro quer dar aumento. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Tudo isso com o seu dinheiro. Isso aqui é só pra você se lembrar. É pra você mandar pra aquele seu amigo gado bolsonarista pra falar, olha a preocupação do seu presidente com o seu dinheiro, com o seu bolso nesse momento de crise. Tá passando necessidade? Vamos aumentar o salário de quem mora aqui, ó, no plano piloto de Brasília, que já tem o IDH da Noruega. Então aqui no IDH da Noruega, na Ilha da Fantasia, que a gente fica aqui, né, na Câmara dos Deputados, na Praça dos Três Poderes, Lago Sul, Lago Norte, né, Asa Sul, Asa Norte, etc. Nesse fechadinho aqui que a gente mora, né, que tem segurança, que tem saúde, que tem educação. Como eu disse que tem o IDH superior da Noruega, da Dinamarca. Pode pegar algum país nórdico que você quiser. É pra cá, pra cá que a gente vai ter aumento. No momento de crise. E você na ponta, ó, aplaudindo o presidente que tá tirando do seu bolso. Pra pagar pra quem já recebe mais do que você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho